Bom dia, gente. Essa nossa aula de revisão está hoje sobre orientação e localização no espaço geográfico. Na nossa aula de hoje a gente vai relembrar alguns conceitos principais para que vocês consigam fazer atividade avaliativa na próxima segunda-feira. Então, vamos lembrar um pouquinho o que a gente já estudou. Espero que todo mundo esteja bem, se cuidando dessa quarentena, ficando em casa, né? Espero que vocês todos estejam saudáveis. Vamos para a nossa aula. Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a pensar é o que são os instrumentos que a gente utiliza para se orientar e para se localizar, né? A primeira coisa é, quais são as primeiras apresentações do espaço geográfico? Primeiro, o que é espaço geográfico? Espaço geográfico, ele vai ser todo o espaço no planeta Terra ocupado pelo ser humano. Então, onde o homem estiver, existe o espaço geográfico. Então, ele vai ser um espaço natural em que o homem foi ocupando e transformando ao longo do tempo. Então, desde a pré-história, né? Desde a antiguidade, o homem se interessa em representar a sua vida através de pinturas, de escrituras e etc. Enquanto não havia um modo de escrever, né? Para contar a nossa história, o homem já conseguia desenhar. E aí nós chamamos isso aqui de arte rupestre, né? Pintura rupestre. Então, em paredes de cavernas, os primeiros homens, né? Eles começaram a representar o seu cotidiano, a sua vida nas paredes das cavernas. Então, a partir disso, dessas pinturas, né? Essas pinturas rupestres, que elas são esses registros, que são encontrados hoje em dia nas cavernas, que foram feitos pelo ser humano na pré-história. Acredita-se que, por meio de desenhos, eram representados acontecimentos muito importantes para aquele grupo de humanos que estavam habitando naquela região, ali perto daquela caverna. Então, essa forma aí, né? De representar o espaço geográfico, ela não ficou só nessas pinturas das cavernas. Como vocês podem ver, aqui, por exemplo, nós temos um mapa muito antigo, esse mapa é de aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Então, é o mapa mais antigo do mundo. Então, por exemplo, esses mapas, eles vão servir nesse contexto para orientação dessas pessoas em um curto espaço, né? Não tinha essa dimensão do mundo inteiro. Era mais para uma orientação, localização muito local, para aquelas pessoas tentarem se localizar e se orientar. Então, esse aqui é o mapa babilônico. Ele foi feito em argila e tem aproximadamente 700 anos antes de Cristo, né? Então, é um mapa muito antigo, é uma raridade mesmo. Então, o aprimoramento, né? Dessas técnicas para fazer os mapas veio com as novas tecnologias. E aí, quais são as novas tecnologias que surgem, né? Com o passar do tempo? A bússola e o astrolábio são dois equipamentos que facilitaram muito a vida de pessoas que queriam se deslocar pelo planeta. Então, quando eles começam a fazer essas grandes navegações, principalmente, foi isso que eu falo para vocês, o que é que as grandes navegações influenciaram na produção dos mapas? Foi justamente isso. Quando as pessoas, elas sentiram essa necessidade de sair dos seus lugares e começarem a fazer grandes viagens, eles precisavam desenvolver outros instrumentos para produzir os mapas e fazer esses registros, né? Dessas viagens, sabendo para onde eles foram, o que é que tem naquele lugar, fazer um mapeamento daquela área e retornar para a sua cidade de origem, o seu lugar de origem. Então, a representação do espaço sempre foi uma coisa muito essencial para o ser humano, porque a gente sempre quer saber onde a gente está, né? E como a gente pode chegar em outros lugares. E é para isso que o mapa serve, para representar o espaço geográfico, para que a gente possa se orientar e a gente possa se localizar. Então, atualmente, nós temos a representação do espaço, né? Ela se tornou indispensável. O conhecimento dos lugares e os recursos disponíveis que tem nesses lugares são coisas que são essenciais para a nossa vida hoje. Por exemplo, nós sabemos que temos uma reserva de mata, né? De floresta amazônica no norte do Brasil muito grande. Nós só sabemos disso graças a todo esse mapeamento que foi feito. Toda essa representação do espaço geográfico, todo esse estudo que foi feito é através de muito tempo. Então, o reconhecimento dos recursos que a gente ainda tem disponível é uma coisa que é promovida pelos mapas, como já falei, a localização, a orientação e todo esse conhecimento que para a gente hoje é uma coisa indispensável. Se eu vou me deslocar para um lugar que eu não conheço e eu não tenho um mapa, fica muito difícil a minha vida. Quando eu falo mapa, eu falo de qualquer mapa. Pode ser GPS, pode ser Google Maps, ou um mapa físico mesmo, o globo terrestre. Então, esses mapas, eles são muito úteis hoje em dia. Beleza, aqui a gente chega em orientação e localização. Nós falamos sobre isso já e a gente tem que entender de maneira bem simplificada a diferença entre localização e orientação. A localização é onde eu quero chegar. Por exemplo, eu quero ir até o shopping. O shopping é a minha localização, é o endereço, certo? Para que eu chegue até o shopping, eu vou precisar de orientação, se eu não sei onde é que fica. Então, eu vou olhar no mapa, seja no Google Maps ou no mapa físico mesmo, qual rua eu tenho que entrar para poder chegar no shopping? Quais ruas, por exemplo? Quanto tempo eu vou demorar para chegar no shopping? Tudo isso faz parte da orientação. O shopping, voltando a dizer, é a localização, tá? Quando eu vou falar para um amigo meu que eu quero que ele venha até a minha casa, eu falo, ó, eu moro na rua tal, número tal, fica em tal bairro. Então, isso aqui é o endereço, isso é a localização. Aí, quando eu falo para ele, você vai pegar tal rua, vai pegar tal transporte, você vai chegar aqui em tal hora, aí eu estou orientando essa pessoa de como ele vai poder chegar aqui na minha casa sem se perder. Isso é a orientação, tá? E a localização dos países, estados, cidades que ficam na superfície terrestre vai poder ser feita com recursos cartográficos. O que é um recurso cartográfico? O recurso cartográfico, ele vai ser um recurso que a gente vai poder usar nos mapas, tá? Então, cartografia é produção de mapas, estudos dos mapas. Então, tudo que for cartográfico se refere a isso. Por exemplo, a gente pode utilizar um recurso cartográfico que é chamado de paralelo ou meridiano. Então, os paralelos e meridiano são recursos cartográficos que podem ser utilizados para que a gente localize alguma coisa na superfície terrestre, não importa onde ela esteja. Daqui a pouco a gente vai chegar nesse assunto. E como a gente pode se orientar? Aí existem os pontos cardeais, que é o que a gente vai falar agora. Então, os pontos cardeais, eles vão ser desenvolvidos há muito tempo atrás. Qual era o objetivo deles, né? As pessoas repararam que o Sol nascia em um determinado ponto e ia-se pôr em outro lugar, diferente do lugar que ele nasceu. Então, isso foi a observação das pessoas por muito tempo, dos estudiosos. E aí eles começaram a desenvolver mecanismos para saber que horas eram e aonde é que o Sol ia se pôr. E a partir disso, eles desenvolveram os pontos cardeais. Então, se a gente quer se localizar, se a gente quer definir quais são os pontos cardeais, é muito fácil. Eu posso observar a posição do Sol em determinada hora do dia e eu vou saber se ele estiver nessa posição aqui, ele está nascendo. Então, eu aponto o braço direito para o lado em que o Sol está nascendo e eu vou ter o Leste. Consequentemente, a minha frente vai estar o Norte, atrás de mim vai estar o Sul e do meu lado esquerdo vai estar o Oeste. Então, é muito fácil me orientar pelo Sol. Logo de manhãzinha, vocês podem fazer essa experiência. Quando o Sol aparecer no horizonte, vocês apontam o braço direito para o Sol e aí vocês vão ter o Leste. Consequentemente, vocês vão ter todas as outras, todos os outros pontos cardeais. Lembrando que os pontos cardeais são Norte, Sul, Leste e Oeste. Lembrando que o Leste fica onde o Sol nasce e o Oeste é onde o Sol se põe, tá? Além dos pontos cardeais, nós temos os pontos colaterais. Esses pontos, eles se localizam entre os pontos cardeais. Então, são eles Nordeste, que fica entre o Norte e o Leste. Temos o Noroeste, que fica entre o Norte e o Oeste. Temos Sudeste, entre o Sul e o Leste. E temos Sudoeste, que fica entre o Sul e o Oeste. Esses pontos colaterais, eles estão presentes no que a gente conhece como Rosa dos Ventos. Estão aqui todos eles, os pontos cardeais e aqui os pontos colaterais, tá? Aqui vamos para um tema que a gente também já estudou, que é coordenadas geográficas, tá? Coordenada geográfica vai ser o que é paralelo e o que é meridiano. Meridiano. Como eu posso saber o que são paralelos e meridianos? É muito fácil. Meridianos são essas linhas imaginárias que estão na posição vertical. Estão em pé, ó. Eles cortam o planeta Terra do Polo Norte até o Polo Sul. Lembrando que são linhas imaginárias. Essas linhas não são físicas. Não dá para ver essas linhas se eu for até esse lugar. E os paralelos são essas linhas que estão na posição horizontal. Estão na posição que fica deitada, né? Paralela. Então, esses são os paralelos e meridianos. Então, para que servem os paralelos e meridianos? Vamos ver agora. O principal paralelo, que é a linha do Equador, serve para dividir a Terra em dois grandes hemisférios. O hemisfério norte e o hemisfério sul. E o principal é, o principal paralelo é a linha do Equador. Então, a partir da linha do Equador, nós vamos ter, ó, essa divisão aqui. A linha do Equador vai ter zero graus, porque está exatamente no meio do planeta Terra. E vai dividir a Terra em dois hemisférios, como eu já falei. O hemisfério norte e o hemisfério sul. Para que serve isso? Porque quando eu quiser achar qualquer objeto, qualquer porção de Terra aqui no planeta, que estiver abaixo da linha do Equador, eu vou saber que está a sul do Equador. Vamos dizer que um barco se perdeu nessa região sul aqui. Então, ele me mandou a coordenada que ele está. Através do GPS, etc. Então, a partir do momento em que ele me manda esse número aqui de coordenada, eu vou poder chegar exatamente no lugar que ele está. Por quê? Porque a partir de zero graus da linha do Equador, eu começo a contar 15 graus. Se ele está a 15 graus ao sul do Equador, ó, eu vou procurar em toda essa faixa aqui e eu vou encontrá-lo. Então, se ele me der a coordenada 30 graus ao sul do Equador, eu vou dizer aqui, ó, está nessa faixa, eu posso procurar durante essa faixa aqui. E assim por diante. Se esse objeto estiver a norte do Equador, que é essa coordenada aqui, que vem no Nzinho, se ele estiver a 15 graus ao norte do Equador, eu posso procurar em toda essa faixa aqui de extensão. Então, para isso que servem os paralelos e os meridianos. Agora vamos para os meridianos, tá? Os meridianos, eles são linhas imaginárias também, e eles, diferentes da linha do Equador, eles estão na posição vertical. E o principal meridiano, como vocês já sabem, é o meridiano de Greenwich, tá? O meridiano de Greenwich, ele vai dividir a Terra em dois hemisférios também. Só que nesse caso, é o hemisfério oriental e o hemisfério ocidental. No hemisfério oriental, nós vamos ter, sinalizando aqui, o Lzinho. Por quê? Porque é leste, tá? Então, se eu estou me deslocando para o hemisfério oriental, eu estou indo para leste. Se eu estou indo para leste, eu vou contando de 15 graus em 15 graus também. A mesma coisa, se eu tiver qualquer pessoa perdida nessa faixa aqui, no hemisfério oriental, essa pessoa vai me dizer quantos graus ela está afastada de Greenwich. Através do GPS, etc. Então, se ela está a 15 graus afastada a leste de Greenwich, eu vou procurar essa pessoa em toda essa faixa aqui, ó. Se ela estiver a 30 graus, eu vou procurar essa pessoa em toda essa faixa aqui. Então, é para isso que serve. E quando a gente tem um complemento dos paralelos junto com os meridianos, onde eles se encontrarem, eu vou ter uma coordenada exata de onde essa pessoa está. Então, vamos dizer que essa pessoa está a 15 graus leste de Greenwich e essa pessoa está a 15 graus norte do Equador. Seria nessa região aqui, por exemplo. Então, eu vou saber localizar essa pessoa através da coordenada geográfica, tá? Então, essas coordenadas aí, elas foram feitas com esse objetivo, de localizar qualquer superfície, qualquer objeto na superfície do planeta. Qualquer endereço, eu consigo achar através das coordenadas geográficas. Passando aqui, vamos chegar no assunto de fusos horários. Nós já estudamos esse assunto e agora vamos revisar. Como a gente já falou, a Terra, ela é uma esfera e ela não é iluminada o tempo todo pelo Sol. Então, enquanto alguns lugares estão sendo iluminados pelo Sol, em outros lugares essa luz não está chegando. Então, vai ser noite. E os lugares que estão sendo iluminados, vai ser dia. E nós sabemos que o movimento de rotação da Terra, ele dura aproximadamente 24 horas. e a Terra está girando em torno do seu próprio eixo. Por isso que nós temos os dias e as noites, né? Ao contrário de que muita gente pensa, a Terra é redonda. Então, nós temos aqui um exemplo de como isso acontece, tá? Aqui no Nordeste, por exemplo, é a região em que anoitece mais rápido do que nas outras regiões do país. E essa foto aqui é um exemplo. Deixa eu falar aqui para vocês. Essa imagem aqui de satélite, né? E é possível a gente acompanhar o anoitecer na América do Sul. Então, essa aqui é uma imagem de satélite. Então, aqui nessa região, a luz do Sol já não está mais chegando. Enquanto nesse restante aqui, em outras regiões, ainda está sendo iluminado. E isso é o que faz parte do movimento de rotação da Terra. Então, quando essa faixa aqui, ó, como a gente sabe, o Sol, ele vai iluminando a Terra de leste, né? Para oeste. E o movimento de rotação, ele acontece de oeste para leste. Então, a Terra está indo nessa direção, enquanto o Sol, ele vai iluminando a Terra na direção contrária. Por isso que a gente vai ter essa formação dos dias e as noites. Então, enquanto nessa região aqui ainda está claro, nessa região aqui já vai estar escurecendo, tá certo? Então, vamos ver como é que isso funciona, esse sistema de fusos horários. Para que a gente evite contratempos nas localidades do planeta, esse sistema de fusos horários vai ser criado, para que não tenha nenhuma confusão na mente das pessoas. Como é que aqui vai ser sete horas, se agora, sete horas da noite, se aqui ainda está claro? Como é que aqui vai ser dez horas da noite, se aqui ainda está claro? Então, para evitar esse tipo de confusão, criou-se um fuso horário padrão. Como é que ele funciona? O fuso horário do planeta Terra, como a Terra é uma esfera, eu falei para vocês, ela vai ter 360 graus. Para que a gente consiga dividir igualmente os horários aí na Terra, a gente divide em 24 faixas de 15 graus cada uma. Desse modo, cada faixa vai corresponder a uma hora. Então, como é que isso vai funcionar na prática, tá? Utilizamos a mesma teoria dos meridianos, que eu acabei de explicar para vocês, um dos principais meridianos de Greenwich. Então, nós temos a Terra, nós dividimos verticalmente ela em várias faixas, 24 faixas, e cada faixa vai ter 15 graus, e cada faixa vai corresponder a uma hora. Então, vamos para o exemplo prático, que fica mais fácil de ver. Então, aqui nós temos... Peraí que eu dei muito zoom. Então, aqui nós temos o plano esférico dos fuso horários. Vocês vão ver que, aqui no meio, nós temos o meridiano de Greenwich, certo? Que é o principal meridiano. Então, esse meridiano, ele vai nos guiar no sistema de fuso horários. Por quê? Porque ele é o principal, ele é o fuso horário zero, tá? Então, a partir de Greenwich, Greenwich estabelece qual é o horário oficial da Terra. E, a partir dele, nós vamos contar mais horas ou menos horas. Se esse lugar que eu estou falando, ele está no leste de Greenwich, eu vou acrescentar horas. Se ele está a oeste de Greenwich, eu vou diminuindo as horas, tá bom? Então, aqui nós temos vários fuso horários. E, aqui, ó, são as faixas territoriais, tá? Algumas faixas, elas respeitam os limites territoriais dos lugares, tá? Por exemplo, aqui nós temos uma ilha que ela está respeitando esse limite territorial aqui. Por isso que teve essa curva nessa faixa. Então, toda essa faixa aqui, ó, todas essas faixas aqui, elas vão corresponder a uma hora. Por isso que esse sistema foi criado. Então, vamos lá. Aqui a gente já sabe como foi criado esse sistema. Agora, vamos entender na prática como isso funciona no Brasil. Por exemplo, os países, né, que são muito grandes, como o Brasil, eles têm mais de um fuso horário. Porque vão ter várias faixas aí, dividindo o nosso país. O que é que isso significa na prática? Isso significa que em Greenwich, se em Greenwich são 3 horas da manhã, no Nordeste brasileiro será meia-noite. Por que isso acontece? Porque no Nordeste, ó, nós estamos na faixa territorial que é, que corresponde a menos 3 horas do fuso horário. Então, isso significa dizer que eu estou a menos 3 horas do meridiano de Greenwich, certo? Então, eu conto negativamente. Beleza. Mas se eu estou, se eu não estou no Nordeste brasileiro, e estou em Rondônia, por exemplo, onde é que fica Rondônia? Rondônia fica aqui, ó. Então, eu já estou em outra faixa de fuso horário, que é menos 4 horas. Eu estou mais distante ainda do meridiano de Greenwich. E se eu estou no Acre, por exemplo, eu estou em outro fuso horário completamente diferente também, que é o fuso horário de menos 5 horas. Então, vejam, quanto mais eu vou me afastando do meridiano de Greenwich, eu vou tendo, acrescentando, quer dizer, acrescentando não, eu vou diminuindo uma hora desse fuso horário, desse horário aí. Se lá em Greenwich são 3 horas da manhã, eu vou diminuir, quando eu vou para o Nordeste brasileiro, então, no caso, vai ser meia-noite no Nordeste, porque 3 horas menos, 3 horas de amanhã, né, no caso, menos, essas 3 horas vai dar meia-noite. E se eu estiver em Rondônia, eu ainda diminuo menos 1 hora, então vai ficar 23 horas. E se eu estiver no Acre, aí eu vou diminuir menos 1 hora também. Então, no caso, vão ser menos 5 horas e vai dar 22 horas. Vão ser 10 horas da noite, no caso. Enquanto em Greenwich vão ser 3 horas da manhã, no Acre serão 22 horas. Certo, gente? Então, essa foi a nossa aula de revisão de hoje. Eu vou passar um exercício para vocês, para que vocês façam aí em sala. Certo? Se cuidem, fiquem bem e até a próxima aula.